O dia D pra mobiliar sua casa de uma só vez chegou! Dia D do Carnaval da Alegria Landrimóveis! Apenas dia vinte e seis! Somente um dia pra você comprar muito! Mas lembrem-se, é só dia vinte e seis de fevereiro! Só dia vinte e seis! Corre e vem logo aproveitar descontos e prazos que você só encontra aqui! Porque aqui os descontos são de verdade! Landrimóveis! O Carnaval da Alegria é aqui! E na Landri Comfort em São Luís também tem muitas ofertas!